Música Empresas da área de tecnologia da informação, alunos, profissionais da área, empresários, todos juntos promovendo integração, compartilhando conhecimento. Foi aberta na última segunda-feira e segue até sábado a décima semana de tecnologia da informação do Niven. Durante toda a semana, o centro universitário estará respirando inovação, conforme explica o coordenador do evento, professor doutor Elvis Fusco. Desde a primeira edição a gente promove esses estandes, dá a possibilidade tanto das empresas exporem seus produtos e serviços e também prospectar jovens talentos, também dá a possibilidade aos alunos do Niven também conhecer as empresas, poderem colocar seus currículos aqui e fazer o network com o empresariado local. Marília hoje é muito, a demanda é muito grande por profissionais dessa área, né? Então as empresas, de um modo geral, tem que estar sempre a caminho do lado dessas instituições, principalmente instituições, universidades e o evento desse porte, para poder tentar trazer e trair e agregar aos universitários as oportunidades de trabalhar. Daqui saem alunos profissionais que hoje já estão trabalhando com a gente, então é importante estarmos num evento como esse. Nesse evento aqui, se a gente perceber, tem vários estandes, nesses estandes vêm N empresas de N áreas, então o aluno consegue visitar essas empresas, ver quais são as tecnologias que essas empresas abordam e além disso fazer um networking, para poder futuramente preencher vagas de estágio, de emprego, etc. O aluno tem um contato entre o que as empresas voltadas para a área de TI podem fazer. Dentro da programação, palestras, minicursos para os aficionados por games e a jornada de games, novidade na décima edição da Semana de Tecnologia da Informação. Presente ao evento, o diretor da Unidade Regional do Ciesp Alto Paulista, Chical Nishimura, destacou a importância do evento e o papel do Univem neste momento de transformação. Quem tem ideias tem que transformar a ideia em realidade. Na medida que a gente conseguir aglutinar essa cultura, esse ambiente de criação, de inovação, nós vamos desenvolver essa região e vamos transformar essa região em uma região realmente reconhecida. Estamos às vésperas da instalação do Parque Tecnológico e isso dá uma força muito diferente, isso dá um gás muito bom. Os nossos alunos ficam muito animados e muito envolvidos. Uma semana em que o Univem respira inovação. Respira inovação, empreendedorismo e tecnologia. Legenda Adriana Zanotto